Olá gente, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você. Notícia boa, hein? O nosso cantor Cristiano Neve não está mais entubado. Ele fez aquele processo da trasquiotomia, né? Que é um furinho que faz aqui na garganta pra poder receber o medicamento. E ele está reagindo muito bem aos medicamentos, né? Era pra ele acordar de sábado pra domingo, mas não foi possível porque é um processo lento. Então a gente tem que ter paciência e esperar que tudo no final vai dar certo, né? Então você que está aí acompanhando o nosso canal, os nossos conteúdos, vamos continuar com as orações, vamos continuar a pedir, né? Pro nosso pai de celestial saúde pro nosso cantor Cristiano Neves, né? Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, seu joinha, pra receber sempre as notícias atualizadas aqui. Segundo o cantor e produtor, empresário, motorista do Cristiano Neves, ele está reagindo muito bem ao medicamento, né? Que está sendo feito agora através dessa track e em breve ele estará com a gente aqui, viu? Vou deixar o meu abraço pra todo o pessoal de João Pessoa na Paraíba, da Bahia, de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Alagoas, Ceará, Fortaleza, né? Um abraço pra todo o Brasil, São Paulo, a grande São Paulo, pros meus amigos de Santa Catarina, Porto Alegre, agradeço o carinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, um abraço do José Nildo e aguarde novas informações, novas notícias do nosso cantor Cristiano Neves. Essa semana ele vai sair dessa em nome do nosso pai celestial, porque Deus é mais na vida dele e nas nossas vidas também. Gente, bom começo de semana pra todos. Hoje o nosso conteúdo é curtinho, é só pra dar essa notícia boa, né? Do processo de sedação que continua ainda. Ele não está entubado, como eu já afirmei, mas está com a traqueostomia, né? Esse processo pra receber o medicamento, que é um processo lento, mas em breve ele vai acordar e sair dessa. Grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui no canal JNTV. JNTV.